Bom dia a todos, cumprimento a todos os colegas, cumprimento o eminente procurador, cumprimento a Ana, nossa redatora de ar e havendo um legal, em nome de Deus, eu declaro aberta a sessão do dia de hoje, registrando a minha presença provisória na presidência, não só em razão das férias do eminente titular, o esbarrador Glauber Reis. Então, sejam todos bem-vindos. Eu inicio a sessão propondo, colocando em votação a leitura da ata anterior. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, aprovo. Expediente, Ana, temos expediente. Não há excelência. Não há expediente, ordem administrativa. A presidência, no primeiro momento, apresenta a voto e congratulações pelo Natalício, nosso eminente presidente do tribunal, o embarrador Vivaldo Piem. A proposta de congratulação de todos que se associam, todos aprovam. Com certeza. Com certeza. Não precisa com que se associe, excelência. Ok. Então, aprovado na associação. Segundo momento, nosso agradecimento ao doutor Ricardo pela efetiva substituição do deputado Glauber Reis, sua excelência, que demonstrou, como sempre, prestejo e carinho no atendimento aos feitos jurisdicionais aqui decididos. O doutor Ricardo, desde logo, nosso agradecimento pela substituição, desejando que vossa excelência volte o mais breve possível. Obrigado, doutor. Agradeço a atenção e a acolhida como de ordinário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Bom, a presidência resiste que a sessão, até então prevista, a próxima sessão para o dia 26, será adiada para o dia 28. A ANA deverá publicar o efetivo aviso, em razão da necessidade de correção e adequação do nosso sistema data center, que estará fora do ar no período das 14 horas do dia 23, do dia 26, do dia 23 até as 8 horas do dia 25. Então, para que não corramos nenhum risco, vamos fazer essa sessão na quinta-feira, dia 28, que haverá normal, o expediente normal no judiciário, acredito que até alguns órgãos. a decisão pela manutenção do expediente do dia 28, consta da portaria conjunto 49, de 8 de outubro e 21. Então, estou já deixando assentada, ANA vai adotar as providências que o caso requer. E, do mesmo modo, já conversado agora com o Eduardo Rios e com o presidente titular, as sessões do mês de novembro serão agendadas para as quintas-feiras. ANA também deverá tomar essas providências. A presidência não tem mais nenhuma ordem administrativa. Consulto o Eduardo Rios se tem alguma indicação ou proposta. Nenhuma, presidente. O doutor Ricardo, de novo, indicações e proposições? Também não, senhor presidente. Nenhuma proposição. Pois não. Só agradecer a referência ao meu nome e reiterar a satisfação, ainda que momentaneamente, participar desse órgão colegiado. Muito obrigado, senhor. A satisfação é nossa. Conferência e assinatura de acordo? Não tem. Vamos aos julgamentos. Pedido de sustentação no processo 31 da relatoria do Eduardo Gilfim Barbosa, é o HC 081-044665-2021. Em mesa, excelência. Em mesa, presidente. ANA, o advogado que solicitou sustentação. O advogado comunicou à redação judiciária, hoje pela manhã, que não comparecerá. Pois não. Então, registrado. Eminente relator com a palavra. Presidente, o voto foi disponibilizado aos senhores com antecedência. Eu peço permissão para dizer só a conclusão da emenda em que digo ordem conhecida e denegada. Pois não, excelência. Eu acompanhei, vossa excelência. Consulto para o Ricardo, de novo. Acompanho o relator, senhor presidente. Pronto. Então, aproclame que é unanimidade de voto. A Câmara conheceu e denegou a ordem. O número 12 com pedido de sustentação é da relatoria do Eduardo Ricardo, de novo. O HC 081-086840-2021. Em mesa, excelência. Em mesa, senhor presidente. ANA, o advogado que está, compareceu. Não, não entrou em contato. O advogado que preencheou sustentação nesse processo não entrou em contato. Ok. Então, doutor Ricardo, em face da ausência do advogado, tem a palavra para emitir seu voto. Senhor presidente, até para abreviar o julgamento do presidente HC, eu peço licença para fazer a leitura da emenda, que consegue sintetizar bem o entendimento dessa relatoria. Eu digo na emenda, constitucional e processual penal, violência doméstica, aberto, corpos, prisão preventiva decretada com base nos artigos 312 e 313, inciso 3º do Código de Processo Penal, descumprimento de medidas protetivas, necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Constrangimento ilegal não demonstrar conhecimento e denegação da ordem. Essa é a conclusão, senhor presidente. Pois não, doutor Gilson. Acompanhe, presidente. Também acompanho e proclamo que a ordem foi conhecida e denegada a unanimidade. Temos agora só dois pedidos de preferência, que é o 13 do doutor Gilson do Abó, em base de declaração IAPCRI, 001 477-87-2016. Tem mesa, senhor presidente. O 13 da palavra. Tem mesa, presidente. Tem mesa. Vossa excelência tem a palavra. Presidente, eu distribuí previamente com os senhores, como é de minha praxe, e são embargos conhecidos e rejeitados. Também acompanho, vossa excelência, doutor Ricardo Tinoco. Acompanho, senhor presidente. Pois não, senhores. Então, proclamo que os embargos foram conhecidos e rejeitados. Aí, no 28, estou com pedido de preferência, Eduardo Saraiva Sobrinho, em base de declaração IAPC, 081-03-31. Eu encamei o voto pelo conhecimento e rejeição, como voto de Eduardo Gilson. Acompanho, presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Está bem, senhor presidente. Então, proclamo que os embargos coincidem e rejeitados. Nós temos o 21 e 32, pedido de parecer oral. O 21 é da relatoria de Eduardo Gilson Barbosa. Vossa excelência tem a palavra, senhor presidente. Eduardo Gilson. Presidente, é uma apelação criminal, já identificada por vossa excelência, e o apelo interposto por Magno Tarso da Silva Souza a uma preliminada em não conhecimento do recurso quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que peço o parecer do Ministério Público. Doutor José Alves, vossa excelência tem a palavra. Excelência, a posição do quarto procurador de justiça já é conhecida da Câmara Criminal. Eu entendo que essa matéria deve ser analisada no mérito, e como não há nenhum obstáculo à concessão, o quadro processivo permite, inclusive, quando há advogado constituído, o parecer nesses termos é pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, senhor presidente. Mas, advogado Gilson, aqui consta também com o pedido de isenção dos dias multa e custos processuais, é isso? Também, também. Então, com relação à isenção dos dias multa e custos processuais, a gente também entende que a matéria deve ser analisada no mérito, e o parecer é pelo não atendimento, pela rejeição da preguina arruída, porque eu entendo que a matéria deve ser analisada no mérito, com a denegação, porque, no caso de dias multa, integra o tipo penal, então não é possível essa isenção. E também, em relação às custos processuais, elas devem ser analisadas, aí sim, no juízo da execução, tendo em vista que se analisa a hipossuficiência do acusado. Só isso, senhor presidente. Eduardo Gilson, dá uma palavra. É nesse sentido que eu votei, e no final, a parte de mérito, eu digo recurso conhecido e parcialmente provido. Agora, tem um outro... A divergência é parcial do xero público, não é, Gilson? É, e tem um segundo apelo, no mesmo processo do outro réu, Islana Lanara dos Santos, França. Há uma pré-eliminada não conhecida mesmo. Já foi decidida aqui. Então, no final, esse segundo recurso, eu tenho como parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Pois, senhor, é porque é um voto da mais de 50 folhas, presidente. Eu quis poupá-los do de sabor de ouvir esse TNTT jurídico. Ok. No primeiro caso, eu proclamo a unanimidade de votos, foi em dissonância com o parecer oral do Michel Pouco. Nesse segundo caso, você ainda pede parecer oral também? Não? Não, 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 foi decidido já. Pronto, ok. Já tem um parecer no dos autos. Ok, excelente. O 32 é que tem um pedido de parecer oral também da relatoria de vossa excelência. Exatamente. É um habeas corpus e tem um não conhecimento do RIT quanto à pretensa revogação da custódia preventiva diante do alegado excesso de prazo por perda superveniente de objeto. e peço agora o parecer oral do Michel Pouco. Doutor Zé Alves. Excelência, o parecer pelo acolhimento da preliminar do esbargador Gilson, tendo em vista que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, no dia 27 de setembro de 2021, foi concluída a instrução e o pleito se encontra concluso para a sentença. Então, de fato, concluída a instrução, não subsiste esse constrangimento ilegal. Então, parecer pelo acolhimento da preliminar do esbargador Gilson. Pronto, presidente. Eu estou tendo a ordem como conhecida parcialmente e, em seguida, denegada. Pois não. Então, doutor Ricardo, neste primeiro caso, eu esqueci de solicitar, mas a excelência já tinha lançado o voto, mas só para ratificar. No primeiro caso e no segundo, agora. Doutor Ricardo, de novo. Distribuir previamente. Eu acompanho por igual, senhor presidente. Os dois casos, não é isso? Isso. Eu proclamo, no mesmo sentido, o voto relator, neste caso aqui, a ordem coincida e denegada. Bom, não há nenhum pedido mais de preferência nem de sustentação e faremos agora o julgamento em bloco. Da minha relatoria, de 1 ao 12, de 1 ao 11, o 34 e o 37, eu consulto aos colegas se mantém a posição dos votos já lançados. Eu mantenho, presidente. Doutor Ricardo de novo. Também, senhor presidente. Também. Então, faça a proclamação nos termos do voto já lançado e constante do sistema. 12 ao 23, do embador Gilson Barbosa. 12 ao 23, do embador Gilson Barbosa. Eu só, no 22, eu vou pedir vista dos autos. Do demais, eu acompanho sua excelência. Pois não, 22. É, 22 eu penso se fizesse vista. Então, embados. Do demais, eu acompanho vossa excelência. Doutor Ricardo de novo. Parabéns, senhor presidente. Também me inspiram. Então, proclamo nos termos do voto já lançado nos autos e a unanimidade pelos colegas. Do 23 ao 27, desculpe. Do 24 ao 27, do embador Ricardo de novo. Vossa excelência tem alguma alteração a fazer ou não? Não, senhor presidente. Os votos estão disponibilizados. Do conhecimento da vossa excelência e do guarda Gilson. Eu mantenho o entendimento expulsado em cada um deles. Guarda Gilson também? Também. Eu também mantenho e proclamo nos termos do voto do eminente relator. Do 29 ao 36, do 29 ao 36, do Bardo Gilson, eu não tenho nada a acrescentar e consulto, doutor Ricardo de novo. Também não. Vossa excelência tem alguma observação a fazer? O demais, todos os demais votos. Vossa excelência também? Vossa excelência também? Também, senhor presidente. Também, senhor presidente. Pronto. Então, proclamo nos termos do voto do relator, unanimidade. Não há mais nenhum processo em mesa. Eu consulto aos eminentes colegas, se tem algumas colocações a fazer. Nenhuma. Nenhuma. Doutor Ricardo de novo. Também não, senhor presidente. Não precisa nenhuma observação. Proposição. Eminente procurador. Só lembrando, a próxima sessão não será 26, será 28. E as demais de novembro. Doutor Zé Alves estará presente na próxima, não é isso? 28. Estou ciente, desembargador senão. E as demais de novembro. Então, agradeço a vossa excelência. Aproveito aqui, excelência, para saudar o doutor Ricardo de novo, que me parece que é a última sessão dele, durante as sessões. E o prazer e a satisfação que tive em revê-lo. Pelo menos, virtualmente. Presidente, o desembargador doutor Ricardo de novo, ficará vinculado no 22? O visto que vossa excelência viu? Não, no 22 de base de declaração não foi lançado agora. Pelo menos o meu. Então, agradecemos a todos. Agradecemos ao doutor Ricardo de novo pela presença. Que volte sempre. Nós estaremos sempre à disposição de vossa excelência. Agradecendo a Deus. Muito obrigado, presidente. Também me reportar, doutor Zé Alves, que foi também um prazer renovar o revê-lo. Grande abraço. Prazer. Foi nosso, excelência. Um abraço grande. tchau. Legenda Adriana Zanotto